Mas eu não fiquei com medo que isso acabasse. Eu fiquei com medo de, tipo, a galera não aceitar vir aqui, tá ligado? Mas eu fiquei com medo por você, assim, de acabar. Eu sabia que você gostava, sabia que era o sonho. Falei, cara, será que ele vai ser obrigado a abandonar isso, cara? E eu achei muito foda você falar, não, vou fazer exatamente isso, cara. E eu achei muito foda tu vir. Sério? Claro, cara. Pra mim é uma coisa tão natural, assim, tipo, o cara me ajudou, o cara é meu brother, eu sei que ele não é aquilo, ele não matou nenhuma pessoa, ele falou uma merda, e vou lá, cara. Mas as pessoas não entendem assim, né? Mas a maioria das pessoas não são assim, não, cara. E eu tenho certeza que... Teve muita gente que eu me espantei, cara. No pós... Acontecimento. Pós-apocalipse. Pós-apocalipse seu. Pós-apocalipse seu. De falar, tira meu vídeo. As coisas que eles falaram nos vídeos. Cara, eu não acreditei, velho. Cara, Diogo Defante, velho. O Diogo Defante ter... Ele pediu pra tirar o vídeo? Pediu pra tirar. Por quê? E me chamou de nomes, eu acho. Eu não cheguei a ver o vídeo. Mas no episódio com ele, você falou alguma merda? Não, não falei nenhuma merda. Então, cara... E ele é um comediante. Eu esperava que de um comediante... Mas eu acho que no caso dele é por causa da Guaraná. Será que não é? Pode ser. Por essa pressão do Guaraná. O Guaraná não precisava... Ele não precisava ter falado o que ele falou. É que eu não vi, de verdade. Eu também não sei o que ele falou. E disseram que ele, pô, meteu o pau em mim. É mesmo? Meteu o pau em mim. Meteu o pau em mim. E ele foi um cara que... Daquela coisa da gratidão, a gente ajudou muito no Flo. O episódio dele que ele... A gente finge lá... É, que vai tomar no cu, né? E viralizou pra caralho isso. E aumentou pra caralho a reputação dele. E ele falou isso pra mim em episódios posteriores, tá ligado? E por isso eu sei que ele tem essa noção. Ele tem esse sentimento. E mesmo assim, aquilo me impediu. Ele disse só me jogar na sarjeta máximo. No caso dele, eu acho que foi... Deve ter sido patrocinador. Pelo que foi, qualquer coisa. Cara, se tivessem patrocinadores falando assim... Não, não, pra mim, claro, óbvio. Fala mal do Igor. Fala mal do Igor, senão você vai perder tal grana. Eu falei, tira essa porra dessa grana daqui. Enfia no cu. Não existe um mundo onde eu traio as pessoas que eu gosto e que me ajudaram, tá ligado? Isso pra mim não existe também não, cara. Pode falar muita coisa de mim, cara. Mas eu sei quem me estendeu a mão, cara. E, cara, é o que você falou. Ah, mas pra você foi pouco e tal. E pra outras pessoas foi mais... Cara, não importa, cara. Não importa. Porque era um momento meu que eu tava em dificuldade. Pode falar, é dificuldade pequena ou maior? Mas era uma dificuldade. Eu comprei um apartamento pros meus pais por causa do podcast que vocês me estenderam a mão. Isso eu não vou esquecer nunca, cara. Meus pais não vão esquecer, entendeu? O foda é que a maioria das pessoas não são igual você, cara. E isso também... Gratidão é uma coisa que não... Cara, ou você tem ou você não tem, cara. Não existe isso. Não se aprende a ter gratidão. Isso é uma coisa que tá dentro de você, cara. Isso na comédia não existe também. São poucas pessoas que são gratas, cara. Já vi muita gente falando mal de pessoa que, cara, ela não existiria se aquela pessoa não tivesse aberto um palco. Se não tivesse dado aqueles 200 reais primeiro, entendeu? E tem gente que simplesmente tá zoando aquela cara. Porque, ah, ele tá no passado. Ah, ele não enche mais o teatro. Agora eu não preciso mais dele, cara. Cara, é... Curitiba mesmo, cara. Eu fui em Curitiba agora no Risorama do... Do Diogo, cara. Que é um cara que ajudou muita gente. Risorama é o maior festival e tal. E ele falando chateado, cara. Gente que ajudei lá no começo. Colocando... Ai, não vou. Ou eu vou. O Diogo Defante? Não, não. O Diogo Portugal. O Diogo Portugal. Colocando algumas condições, assim, pra ele. E falou, cara, essa pessoa me pedia, pelo amor de Deus, pra fazer aqui, cara. Por que que mudou? Entendeu? E o Diogo Portugal, eu sei da história dele. Ele foi uma pedra fundamental do Tacomédia aqui no Brasil, né? Mas o lance da gratidão é uma coisa que, cara, eu fico muito chateado. Eu não preciso citar nomes, mas a pessoa sabe, assim, cara. Teve uma época na minha vida, assim, que teve um amigo. Um dos principais amigos meus tava fodido, sem grana. Sem nada, cara. Perdeu o apartamento, perdeu a namorada, perdeu o carro, perdeu tudo, cara. Eu tinha uma casa parada, que eu não ia alugar, mas tava parada. Eu falei, vai lá, cara. O cara ficou anos morando nessa casa, cara. Nunca cobrei um centavo. Saiu falando mal de mim, cara. Porque eu precisei da casa depois de, sei lá, cinco anos. É assim, cara. E outra, eu ainda dei tempo pra ele. Ele já tava trabalhando, já tinha grana. Não precisava mais estar lá, entendeu? Mas o cara ficou chateado, porque eu pedi a casa. Então, assim, vou ficar chateado. O cara falou, não, cada um dá o que tem, cara. Ninguém dá o que não tem. É, eu ficaria chateado pra caralho. Não, eu fiquei chateado pela amizade que eu perdi. Porque você não dá pra considerar o cara amigo mais. Não, não é amigo mais. Agora, porra, segue a vida aí, cara. Vai lá, entendeu? É assim, cara. Tudo tem volta, entendeu? Cara, eu ajudei o máximo que eu pude. Eu não posso fazer mais, cara. Agora, eu tô precisando dessa casa, eu preciso alugar. Ah, e aí, o que que eu faço? Ah, não, tudo bem, mas não sei o que e tal. Sabe essas coisas? É chateado, cara. Mas eu dei um exemplo. Tem milhões de exemplos, assim. Eu acho que a galera tinha que acordar pra essa porra. O brasileiro, ele tem muito de não ser grato, cara. É uma questão cultural nossa. Eu também acho. Eu não sei se é um negócio de, tipo, aqui é um país muito sofrido. E talvez as pessoas enxergam que o único caminho de você se dar bem é pisar nos outros. Talvez isso tenha criado e realizado dentro da nossa cultura esse sentimento que de gratidão não é importante, eu não vale nada. E é uma merda. É uma merda completa. E a gratidão só vale quando você tem alguma coisa em troca, né? Eu quero ser grato porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. E a gratidão não tem nada a ver com você ganhar lá no futuro, cara. É você ajudar ou ser grato por uma pessoa que fez parte da sua vida, cara. Isso vale pra pai, cara. Eu vejo muita gente, assim, criticando os pais. Fala, cara, você já foi pai? Eu vou te contar, cara. Tem noite que você não consegue dormir, que você tem que trocar seu filho, que ele tá chorando e tal. Seu pai passou por isso, cara. Ele fez uma merda, te falou uma merda e tal. Mas, cara, ele já... Mas ele podia ter só te abandonado. É, ele podia ter só te abandonado, cara. Será que não vale a pena você pensar nas coisas boas também, cara? Tem um pouco de gratidão também, cara. Sim. Entendeu? Em devolver um pouco. Isso que você falou é isso, cara. Se o mundo todo fosse grato, estaria devolvendo não só pra quem te ajudou, mas pra outras pessoas que possam precisar de ajuda, cara. E a gente teria um mundo melhor. É, cara. Um mundo mais justo também. Gratidão é uma coisa que, cara... Puta, o mundo estaria muito melhor, cara. Muito melhor. Eu concordo plenamente. Mas, mudando um pouquinho de assunto, você acha que o YouTube tá numa de fuder podcast agora? Tá, cara. Tá. Eu senti, assim, bastante, assim, cara. E aí, na real, ainda casa com o assunto, né? Porque, porra, o que o podcast não fez pro YouTube, né? É. Ele agora amarela mais coisas, mais cortes, fica mais avaliação manual, entendeu? Meio que acendeu uma luz vermelha, eu acho. Por que você acha que isso tá acontecendo? Acho que por causa do que aconteceu contigo. Das polêmicas? É, eu acho que é isso. Ih, esse lugar aí, os patrocinadores já estão falando... Ih, cara, não me põe podcast, então... Pode ser coincidência também, não sei. Mas eu acho que os caras estão mais cuidadosos, assim. É, isso é uma merda, né? E, assim, sem... E é engraçado que é sem... Como fala? Sem parâmetro. Não é assim. Eles amarelam as coisas que não têm nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Então, não é parâmetro. Porque se fosse parâmetro, eu entendi. Não, eles aqui podem ser que o patrocinador... Não, é umas coisas que não têm nada a ver. É, porque é um algoritmo, né? É, algoritmo. É um robô. Aí tem que ir lá e pedir pra avaliar. E aí demora um tempo, aí você já perdeu a maior parte da... Aí demora três dias. É, demorou três dias. Aquele assunto nem é mais relevante, cara. O vídeo já pegou a viu que tinha que pegar. É. Por isso que... Por isso é um motivo... Mas nos cortes, não no programa principal. Que bom. É. Mas esse é um motivo que eu acho que o YouTube tá em decadência, mano. Você acha mesmo, cara? Eu acho que um dia vai acabar essa porra. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark pra não perder nada. Segue a gente lá. Segue a gente lá.